Nerds e tudo, fãs de jogos, bem-vindos, aqui é o Ogro, vamos para mais uma análise de Pet Notes. Saiu a temporada número 4, a gente está aqui de madruguinha para trazer todas as informações para vocês, eu não posso falar muito alto, porque senão acorda os vizinhos e aí vão ter multas e problemas, etc. Novidades, desafios de Weapon Mastery, de masterizar, de dominar as armas. Agora está falando que depois de você desbloquear a camuflagem gold, a camuflagem dourada, você terá mais 4, mais 8 desafios para você completar com as armas, está aqui, 8 desafios. E aí você tem 4 play cards, que é aquela ilustração que aparece no seu painel, e você tem 4 emblemas também. Então são 2 desafios de morte, 2 desafios de headshot e 4 desafios adicionais para você desbloquear a camuflagem ouro, a camuflagem platina, a camuflagem damasco, a camuflagem obsidiana, etc. Se você completar o desafio para todas as 51 armas, você pega mais um sticker e um play card. Interessante, gostei da adição, é um atrativo maior, um novo atrativo para o multiplayer. É uma coisa que é gostosa de fazer, de vez em quando você pega uma arma e você fala assim, ah, vou masterizar essa arma, vou fazer uma K-47 platina dourada, whatever. Então eu curti, curti essa adição, né? Só coisa boa. Warzone, eventos dentro da partida. E aí começa a polêmica. De vez em quando, dentro do Warzone, com uma frequência determinada, vão acontecer um de 3 eventos. Pode ter uma partida que não aconteça nenhum, pode ter uma partida que aconteça um desses 3. Os eventos são Jailbreak, que basicamente é a quebra da cadeia, o Fire Sale, que é, sei lá, a queima de estoque, e o Supply Chopper, ou o Helicóptero de Suprimentos. O gatinho tá aqui, pistola. Helicóptero de Suprimentos. Então é o seguinte, o Jailbreak, todo mundo que tiver morrido na partida, tiver de espectador, e todo mundo que tiver no Gulag, esperando as partidas, vão ser liberados. Então é uma... É um respawn em massa dos jogadores que já tiverem morrido. Isso aqui vai... Eu vou comentar no final. O Fire Sale, que é praticamente o queimão de estoque, todas as lojas do jogo ficam com desconto de até 80%, e ressuscitar os amiguinhos, os companheiros, é de graça. E o Supply Chopper vai spawnar um helicóptero carregado de suprimentos na partida. Esse helicóptero não ataca, ele é altamente blindado, ele leva dois rockets e mais uma porrada de bala pra ser destruído, e quando ele é destruído, ele dropa loot de alta qualidade. Incluindo três UAVs, duas caixas de armadura de blindagem, duas caixas de munição, máscaras de gás, lança-granadas e uma... Tá aqui escrito tonelada de dinheiro. Tonelada de dinheiro. Bom, então vamos analisar isso aqui. Jailbreak e o queimão de estoque, né, praticamente são respawns em massa pro Warzone. Eu não sei o tanto que isso é interessante. Isso vai deixar o jogo mais dinâmico, vai transformar o jogo mais em um mata-mata e menos em um Battle Royale. A mecânica de ressuscitar amigos já é suficientemente boa e generosa, né, R$4.500 pra trazer um companheiro de volta não é caro. Eu não sei onde é que a Activision quer chegar com isso, eu não sei se eles vão manter no jogo. Com certeza é uma tentativa. Eu gosto de que eles coloquem isso no jogo, e quando não dá certo, eles removem, né, eles deixam por um tempo e removem. Eu só acho que, tipo, por exemplo, essa coisa do queimão de estoque aqui, da promoção, né, do Fire Sale, dá mais acesso a UAV. UAV é um killstreak que ele seta o ritmo da partida. Ele muda completamente o jeito dos jogadores jogarem. Não é à toa que o Ghost é uma das vantagens mais poderosas do jogo, né, você não aparecer no mapa. Porque UAV é extremamente forte. Isso deveria ser feito mais raro, isso deveria ser dificultado e não facilitado, sacou? Mas essas mecânicas de spawnar todo mundo, eu não sei. Spawn em massa, enfim. Vai causar um certo caos no jogo, ao mesmo tempo que você entra no jogo, muitos inimigos vão entrar no jogo, você já vai ter que saber onde cair, já vai ter que esperar que os seus teammates tenham expotado arma pra você, tenham guardado armadura pra você, tenham comprado alguns, sei lá, itens. Vamos ver, vamos ver como é que isso vai rodar. E o Supply Chopper, achei um evento interessante. O Supply Chopper é interessante porque vai ter gente atirando no helicóptero, vai ter gente atirando entre si. É meio que um evento no meio do mapa que vai causar mais briga. Então, nada contra. Quanto mais briga pra mim, melhor. Sistema de contrato de contrabando. De vez em quando, após completar o contrato, você vai ter um outro, uma caixinha de contrabando. Essa caixinha você vai recuperar e você vai até um ponto específico entregar num helicóptero. Quando você entrega esse contrabando no helicóptero, você recebe uma blueprint, um daqueles, como é que se fala, arsenal. Enfim, um daqueles projetos pra você ter skin de arma e etc. Se você for morto no processo, o seu inimigo que te matou pode lutear e pode pegar o contrabando pra ele. Então, bem interessante esse sistema. Eu gostei. Nada contra. Os anteriores aí são bem mais, vamos dizer, polêmicos. Aqui nós temos o Blueprint Gunfight no Modern Warfare Multiplayer. Eu não me lembro do que é isso aqui. Scrapyard 24 barra 7. Notícias de modos normais. Warzone mantém aí com Edtrio, Duo, Solo, etc. Tranquilinho. E aí tem um novo modo adicionado. Warzone Rumble. Warzone Rumble é um 50 versus 50. A gente já viu esse modo, por exemplo, no Fortnite. É divertido. Diz que é uma batalha muito mais cheia de ação. Você dropa já com custom loadout pra você trocar bala. Então, provavelmente vai ser um modo interessante pra você upar suas armas, pra você passar de nível. Você não vai precisar contar com o modo saque. Tamanho do download. Estão falando que é por volta de 4GB. A atualização. Esse aqui são consertos de bugs gerais. Mas o basicão aqui, o mais legal. Novas armas estão disponíveis. E updated blueprints. Os projetos de armas do Warzone são diferentes. Então, fique com os olhos abertos para Fennec, CR56, AMAX e Renet. Renet é uma das melhores pistolas que eu já testei. Fennec e AMAX estarão disponíveis no Warzone. Aqui mudou um bug. Enfim. Consertaram o bug do contrato de Recon. Não tem nada a ver. E algumas coisinhas. Algumas mudanças de Special Ops. Dentro do jogo, nós teremos um passe de batalha novo. E já anunciaram que nós teremos novas armas. Skinzinho do Captain Price. Já está incluído no passe de batalha. Um skin do Operador Rodion. Algumas skins. Esse aqui. Cavalcada das Valkyria. Nossa, buzina dos veículos. Nem a pau. Nem a pau. Alguns impulsos de XP. Caralho, o Barbudão. Aí sim, puxou de Barbudão. De Barbudão. Alguns projetos de arma. Mas o que eu gostaria de ver mesmo. São as armas novas. Então aqui está para a gente. A CR-56 A Max. Que é a Galil. É um fuzil 762. Primo da AK-47. Vamos ver como é que desbloqueia aqui. Passa de batalha. Escalão 31. Então a gente ruxa lá os levels. E consegue jogar com ela. Estou ansioso para testar. Quero ver se vai ser interessante. Em termos de dano. Em termos de recuo. Provavelmente tem o mesmo dano da AK. Olha só. Essas barrinhas aqui embaixo não dizem nada para a gente. A gente já aprendeu a não prestar atenção. Então eu nem vou cogitar nada baseado nessas barrinhas. Submetralhadora Fennec. Que é a Vector, na verdade. Não sei porque eles não estão usando o próprio nome das armas. Enfim. Cadência de tiro da Vector. A gente sabe que é arrasadora. Provavelmente uma nova arma para a gente ruxar. A Vector que faz um estrago, por exemplo, no PUBG. A gente sabe do poder de parada dessa arma. Tudo indicava que a gente ia ter um novo rifle de sniper. Um sniper chamado AMR. Que o pessoal conseguiu ver no Data Mining. Mas até o momento não tem nada. Não sei se vai vir mais tarde na temporada. Ou qualquer coisa do tipo. Eles introduziram uma coisa diferente aqui. Que é os projetos que tem na loja. Você pode comprar os projetos da loja. Então isso aqui é o olho do tigre. Aí você vai para o que? Detalhes da arma. Enfim. Você pode ver as skins e decidir se você quer comprar ou não o pacote com essa parada. Enfim. Mais um jeito da Activision vender para a gente skins. Comprem. Comprem, ó. AK-47. Comprem. AK-47. Comprem. Comprem. Gastem dinheiro. Cada um desses projetos aí. Cada um desses pacotes vai uns 50 reais. Ajuda a gente aí a Activision. Enfim. Eu acho que isso cobre bastante o passe de batalha. E a nova temporada que está saindo aí. E as mudanças que houveram. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Até a próxima.